Eu acho que o principal agora que eu acho que a gente tem que cutucar é o fato dos bolsominions, os bolsonaristas, as pessoas que votaram no Bolsonaro, dizendo que eram contra a corrupção, não acharem estranho nada disso, né? Eu não vi ninguém falando assim, nossa, eu votei nele, mas é muito estranho que no meio da pandemia o filho dele compre uma casa de seis milhões de reais. Eu contei para o meu filho de 12 anos e ele ficou de cara. Como é que uma pessoa adulta que votou nesse homem não acha esquisita essa história, gente? E ainda tem um fato, um fato curioso, pode não ter nada a ver, mas o fato é que ele é acusado de um desvio de seis milhões e cem mil e compra uma casa de seis milhões. Até mesmo simbolicamente esses números são muito esquisitos. Como é que uma pessoa que diz que é contra a corrupção, que quer que o Brasil seja melhor e tal, por isso votou em Bolsonaro, não acha pelo menos estranho uma coisa dessa, gente? Onde é que esse povo vive? Eu fico muito chocada com a falta de sensibilidade dessas pessoas que votaram no Bolsonaro. Se bem que a rejeição a ele está crescendo, né? É, a rejeição está crescendo, mas não há de fato uma indignação com a roubaria escancarada, né? Porque isso aí evidentemente não fica de pé, não tem justificativa. O Alex estava dizendo que... Se eles fossem contra a corrupção, eles estariam na rua fazendo passeata contra a compra da mansão e não contra o lockdown, né? Isso é que faria sentido. Até porque eles são contra o lockdown, né? Eles são contra a máscara, eles poderiam fazer o protesto contra a casa, né? Evidentemente. Ninguém está impedindo eles. Tchau, tchau.